Mais um ano que termina e a todos nós que compomos a gestão Fábio Taironi, secretários, diretores, gerentes e corpo efetivo, nossa sensação de dever cumprido, dever cumprido por tudo que fizemos em tão pouco tempo. Ao ano que se avizinha, 2019, nossa mensagem de esperança e renovação, para que possamos juntos fazer uma Sousa muito melhor. Minha mensagem de paz e bem a todas as famílias e munícipes de Sousa. Um forte abraço e feliz ano novo.